E no momento da depressão dela, foi difícil. Porra! O que você fez pra ajudar ela? Tipo, quando ela ficou com depressão, só era nós duas. Porque minha mãe queria não ser afastada da família e tal. E eu, assim, tomo todas as dores da minha mãe. Você fala assim, ó, Ana, não gosta daquela pessoa? Eu nem sei o que ela fez, mas eu também não gosto. Não dá nem saber, né? Exatamente. Aí só era nós duas, então eu ficava ali de olho toda hora pra saber como a minha mãe tava. Tinha noite que eu não dormia, ficava com a porta aberta. Pra saber se ela tava bem, porque eu tinha muito medo, né? Ela tentou suicídio três vezes. Então eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa enquanto eu tava dormindo, enquanto eu tava na escola. Então nesse tempo eu fiquei só eu ali cuidando dela. Porque, né, só tinha nós duas. E se você tinha quantos anos? Durou sete anos a depressão dela. Durou sete anos? Não, não, dura, ela tem ainda. Mas as crises profundas assim, que ficar tensas, foram sete anos. É, é, tinha, começou com dez. Um dez, é. Uns dez, não, é, uns um, é, por aí. Mais ou menos, uma média. É. Mais ou menos. Foi bem na época aí do Ana May que tal. E daí você desistiu pra ajudar sua mãe? Eu desisti antes, mas aí querendo ou não, minha mãe começou com a depressão e aí eu falei que eu vou cuidar dela, né? Não vou ficar com isso. Eu também não falei que era mais pra mim. E aí eu fiquei só cuidando da minha mãe. Mas aí você acabou excluindo o canal ou deixou só os vídeos privados? Eu privei os vídeos, eu privei o vídeo, tirei foto, tirei tudo, tirei o nome. Aí não postava mais Instagram, não fazia mais nada? Ou no Instagram ainda você fazia... Não, aí eu tinha o Instagram, eu postava foto, porque o povo, tanto é que o povo me zoava. Porque antes eu tinha esse negócio de fazer divulgação. Aí as pessoas me divulgaram pra ter seguidor. Aí antes de eu estourar assim, eu tinha uns quatro mil seguidores. Com esses negócios de divulgar, postar foto, eu postava muita foto. Isso, postava muita foto. Tanto é que o povo falava, nossa, você posta muita foto. E eu tava nem aí que eu gostava. Mas foi isso, aí eu só postava foto no Instagram, não tinha canal mais. Não tinha TikTok também, porque não tinha. Não, TikTok foi muito tempo, né? Não, tinha o Musical, eu tinha também o Musical, só que aí eu apaguei tudo. Eu tinha essa maninha, né, de apagar as coisas.